Foi uma bobagem Pra chamar sua atenção Eu saí com sua amiga Foi a minha distração Eu pensei que fosse um índio E que não tava nem aí Eu queria ser um anjo E fazer você sorrir Mas já que aconteceu Sei que o erro foi só meu Que eu vou ter que segurar Já não posso mais fugir Sabe, eu vou estar aqui Se você me perdoar Cinco e meia da manhã O sábado acabou Passei por mil lugares Sua voz não me chamou E o medo de encontrar Você com outro alguém Sei que você ficou louca E sei que vou ficar também Não adianta eu falar nada E dizer que já mudei E dizer que já mudei Os seus olhos viram tudo E eu nem disse a ser Vou falar que eu bebi Porque não sei o que eu fiz Eu faço qualquer coisa Eu faço qualquer coisa Pra te fazer feliz Mas já que aconteceu Sei que o erro foi só meu Que eu vou ter que segurar Eu não posso mais fugir Eu não posso mais fugir Sabe, eu vou estar aqui Se você me perdoar Cinco e meia da manhã O sábado acabou Passei por mil lugares Sua voz não me chamou E o medo de encontrar Você com outro alguém Sei que você ficou louca E sei que vou ficar também Cinco e meia da manhã O sábado acabou Passei por mil lugares Sua voz não me chamou E o medo de encontrar Você com outro alguém Sei que você ficou louca E sei que vou ficar também Cinco e meia da manhã O sábado acabou Passei por mil lugares Sua voz não me chamou Tempo e meia da manhã Doce E a manhã Disponciou E a manhã O sábado acabou É a manhã O sábado acabou Eu e a manhã